Estou precisando Necessita mais de Ti Estou precisando Que o Senhor faça um milagre em mim Milagre Deus de milagre Sim, estou precisando Que o Senhor faça um milagre em mim Milagre Deus de milagre Sim, estou precisando Que o Senhor faça um milagre em mim Me entrego inteiramente Para Te servir Estou precisando Que o Senhor faça um milagre em mim Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou precisando Que o Senhor faça um milagre em mim Milagre Milagre Deus de milagre Sim, estou precisando Que o Senhor faça um milagre em mim Milagre Deus de milagre Sim, estou precisando Que o Senhor faça um milagre em mim O Espírito de Deus Que está aqui Humildemente Esse povo Vem pedir Por que toda essa igreja Necessita Necessita mais de Ti Estamos precisando Que o Senhor faça um milagre aqui Milagre Milagre Deus de milagre Sim, estamos precisando Que o Senhor faça um milagre aqui Milagre Deus de milagre Deus de milagre Sim, estamos precisando Que o Senhor faça um milagre aqui Milagre Deus de milagre Sim, estamos precisando Que o Senhor faça um milagre aqui Eu já estou sentindo Eu já estou sentindo Que o nosso Deus Que o nosso Deus Fez um milagre aqui Eu já estou sentindo Eu já estou sentindo Eu já estou sentindo Eu já estou sentindo Eu já estou sentindo